Murendo, a terra paga, minha vida, eu para a terra, Murendo, a terra cagada do pão, Que eu venho e ouro, lentejo, Mesmo que seja no frango, Murendo, a terra paga, minha vida, eu para a terra, Eu venho e jovem, lentejo, Murendo, a terra paga, minha vida, eu para a terra, Murendo, a terra paga, minha vida, eu para a terra,